Oi gente, pra quem tá chegando, boa noite, sejam muito bem-vindos e vou fazer essa live aqui com vocês pra deixar salva porque o look do fogão, as pessoas denunciaram muita conta do look do fogão por causa da que foi hackeado, então como as pessoas denunciaram muito a conta, eu não tô conseguindo fazer vídeo ao vivo por lá, então vou fazer aqui um vídeo ao vivo pra contar pra vocês o que aconteceu e depois eu compartilho por lá, tá bom? Deixa eu até comentar aqui pra eu colocar assim, insta-ha-queado, eu tô colocando, peraí, fixar comentário, isso. Gente, eu vou contar tudo o que aconteceu porque é muita, muita coisa, foram dias muito difíceis, né, de ontem pra hoje, foi tenso, eu vou contar o que aconteceu, tá? A gente recuperou, graças a Deus tá tudo certo, mas a gente tem muita coisa pra fazer ainda, deixa eu ver se tá entrando, não, acho que não tá entrando, mas se você ver muito bicho aqui, desliga. Então vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Obrigada pelas mensagens, todo mundo mandou mensagem, eu vou explicar pra vocês entenderem o que aconteceu. A minha linha de telefone, o meu telefone pessoal, Simone Fiuza, que estava, tinha cadastrado no, nas minhas redes sociais, a minha linha foi, é, eu do nada eu vi que meu celular ficou fora do ar, como se tivesse, sabe quando está num lugar que tá sem sinal? Foi exatamente o que aconteceu. Parecia que ele ficou sem sinal e aí do nada desconectou meus e-mails, falou que eu precisava digitar nova senha, é, as minhas contas do Instagram, as contas dos meus filhos, tudo, tudo que tinha no meu celular e foi caindo tudo de uma vez, tá, 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 e eu sem sinal. E aí deslogou o Instagram, tanto aqui do Simone Fiuza, quanto lá do look do fogão. Porém, o Simone Fiuza tinha um celular meu, que eu tenho três celulares, um celular meu ainda estava e aí eu acho que eu fui mais rápida, que eu acho que o golpista ficou muito mais de olho. No look do fogão, por ter mais seguidores, eu consegui entrar, troquei a senha rapidinho e voltei. E o resto se foi, nem acesso a e-mail, nem nada. Aí, no mesmo momento, eu falei, vamos até a Clara, a minha operadora de celular. Chegando lá, o que aconteceu? É, esses golpistas, eles pediram a portabilidade da minha conta, que era uma conta pós-paga, de, enfim, de anos, eu tenho meu telefone há muitos anos, então, assim, eles pediram a portabilidade da Claro para a TIM. E eles fizeram essa portabilidade sem documentação nenhuma, sem confirmação nenhuma, eu não perdi nenhuma documentação recentemente. Então, eles fizeram essa portabilidade, acredito que seja, que tenham facilitadores dentro dessa... das operadoras. Enfim, aí eu ligava na Claro, fui na loja, fui super maltratada dentro da Claro, e eles falavam que não tinham o que fazer, porque minha linha estava cancelada. E eu gravei tudo, depois eu posto para vocês, atendiam. Então, eu liguei e a menina falou, a senhora pediu a portabilidade, a senhora cancelou. Eu falei, não, gente, eu não cancelei. Quem cancelou, me mostrem isso. E aí, eu irritei tanto a menina, que a menina falou assim, a senhora pediu a portabilidade para a TIM. Quando ela falou TIM, fui correndo na loja da TIM, e aí cheguei lá, eles transformaram a minha linha em pré-pago, só que eles fizeram tudo isso, para eles ganharem tempo. Porque aí, como teve essa migração, como eu ia saber como estava? E só que, enquanto eles ficarem em poder da minha linha, que foram algumas horas, eu acho que 5, 6, foi 5, 6 horas, não sei, pode ter sido antes. Talvez eles ficarem em poder da minha linha mais tempo, mas só invadiram quando eu percebi uma hora da tarde. E aí, o que aconteceu? Eles tentavam recuperar as minhas senhas de tudo, e-mail, de tudo, por SMS. Sabe que nem você faz um cadastro e fala, ai, quero recuperar por onde? SMS? E como é um telefone meu muito antigo, tudo era cadastrado nessa linha. Então, eles iam recuperando tudo por SMS. Instagram, YouTube, Tik Tok, tudo. Além de todas as outras coisas. E aí, eu estava sem linha, cheguei na TIM, ele falou, é só a linha, aí eu liguei, falei, preciso bloquear a linha. Bloqueei a linha, fui até a loja, falei, olha, aconteceu isso, isso, aquilo. Tive que comprar um novo chip, fazer uma recarga. Tem um pré-pago agora da TIM, por pouco tempo, porque agora não sei pra onde eu vou. Acredito que pra vivo, depois vocês me contem sobre isso, o que aconteceu. E aí, depois fomos na delegacia fazer o boletim de ocorrência, registrar. Não foi na delegacia ontem de crimes cibernéticos, porque ela estava fechada, mas nós vamos amanhã. E aí, muito, gente, seguidores, e eu fiquei muito aflita, por quê? Muita gente chegando pro Michel, ou aqui nesse perfil, e falando, Simone, eu dei todo o meu dinheiro. Só que assim, gente, eu, Simone, eles me fazem muita oferta de fazer publicidade, de joguinho, de foguetinho, de apostas, todos os dias. Tipo assim, me oferecem muito dinheiro, né, cachê baixo? É um cachê muito bacana. E eu não faço porque, gente, eu não faço apostas. Eu jamais iria indicar alguma coisa pra vocês, que fosse lesar algum de vocês. Tudo que eu indico pra vocês, vocês podem comprar de olho fechado. Porque assim, antes de fazer qualquer coisa com alguém, que seja uma, que seja uma garrafa térmica. Eu peço a garrafa antes, eu testo a garrafa, se ela vai funcionar ou não. Se não funcionar, desculpa, não é pra mim. Tem uma parceria que eu fiz, e não tava achando a qualidade boa. Eu cheguei e falei, olha, não tá legal. Não vou entregar isso. Então assim, gente, não... E outra coisa, não confie em isso, eu nunca vou fazer isso. Nunca a gente... Não é do meu... Feitio, do meu perfil. Não vou fazer igual famosos estão fazendo, ficando, comprando carros e casas, divulgando essas coisas. Não... A Simone não vai fazer isso. É... Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Gente, desculpa. Não existe almoço grátis. Né? Essa coisa de, ai, me deposite mil que vai virar dois mil em cinco minutos. Gente, vocês têm noção do quanto a gente trabalha pra valores? Não existe. E se alguém te prometer isso, te cumprir isso, vocês concordam comigo que não é uma forma legal? Porque se fosse uma forma legal, muitas pessoas estariam ricas e milionárias. Então, com certeza, não é uma forma legal de se ganhar dinheiro. E eu tava até pensando, a gente conversando com policiais e tudo mais, muitas pessoas são usadas de laranja pra utilizar a conta corrente. Então pode ser que todo mundo que fez PIX, aí eu peguei... Nós conseguimos juntar CPF dessas pessoas que estão recebendo PIX, né? Amanhã na delegacia a gente vai levar e começar as investigações. Muito provavelmente são laranjas. Mas, gente, não empreste sua conta corrente pra ninguém. Ai, vai vir... Não, não existe café e almoço grátis. Então aprendam isso, tá, gente? Pensem muito nisso. É... Enfim, hoje nós contamos com a ajuda de uma pessoa, muito bacana, da polícia também, que eles conseguiram entrar e foi muito rápido. E a gente teve que agir muito rápido nas contas. E aí o hacker também ficou tentando derrubar, mas agora a gente tá com todos os cuidados. E outra coisa, que eu vou dar dica pra vocês... Não... E depois fazer um post. Não tenham número de celular aqui no Instagram, nas suas configurações, mesmo que ninguém veja. Tira número de celular de lá. Baixem aquele Google Authenticator. Eu acho que é assim que fala, que eu não falo inglês, tá, gente? Baixem ele. Vou postar um passo a passo aqui pra vocês também fazerem a conta de vocês. E se sentirem, viram que a conta é o celular de vocês. tá fora... Corre pra operadora. Corre pra uma loja própria. Já ligue, fala onde tem uma loja própria. E sempre tem perto. Aqui em casa a gente tem dois shoppings que tinha. Então corre pra uma loja pra tentar resolver. Tá? Aí hoje, uma pessoa que eu não tenho nem palavras, eu tava desolada, muito preocupada com as pessoas perdendo dinheiro. Gente, essa de duas etapas eu tinha e de nada funcionou. Mas eu vou dar mais dicas. Mas, infelizmente, com a conta a gente fica à mercê dessas pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, né? Querem dar golpe. Golpistas. É... A gente conseguiu recuperar muito rápido. É... Pessoa muito influente, muito inteligente. E foi assim, gente. Três minutos. Sou muito grata ao Gabriel. Depois, se alguém quiser, fala comigo que eu passo. E vou dar umas dicas também pra vocês sobre essa questão. Tá falando... É você mesmo? Sou eu mesma, viu? Mara. E... Que mais que eu ia falar? Conseguimos. Fiquei muito, muito, muito feliz. Muito emocionada. Mas como as pessoas denunciaram muito lá, eu não consegui fazer o vídeo ao vivo lá no look do fogão. E pras pessoas que foram lesadas, eu recebi muitas e muitas mensagens. Muitas pessoas que fizeram piques de quatro mil, cinco mil reais, três mil reais. É... A orientação da minha advogada é que vocês façam um boletim de ocorrência. Expliquem o que aconteceu. E no comprovante do piques que vocês fizeram, tem o nome de uma pessoa e tem o CPF de uma pessoa. Então, é preciso... Precisa constar no boletim de ocorrência isso. Pra que a polícia consiga investigar. Né? E é isso que nós vamos fazer. Amanhã a gente começa essa investigação. Acredito que a polícia vai começar essa investigação. E eu vou em frente. Eu poderia falar, não, recuperei meu Instagram e tá tudo bem. Não, gente. Não tá tudo bem. Eu vou desbloquear todo mundo, tá, gente? Que ele bloqueou lá a pessoa, o hacker. É... Eu vou a fundo porque essa quadrilha, essa pessoa pode continuar fazendo com outras pessoas. Então, mesmo eu recuperei, que é o meu meio de trabalho, nós vamos a fundo com essa investigação. Vai ter um processo judicial também da Claro e da TIM. Porque a gente precisa localizar quem fez isso. E se você foi lesado, eu, assim, tô muito chateada. Muito mesmo, assim. Foi uma noite que eu passei e falei, Meu Deus, as pessoas tão perdendo dinheiro. E eu sei quanto isso é importante. Eu sei quantas pessoas trabalham pra conseguir um dinheiro. E eu... Eu tô com o coração na mão. Mas... É... Façam um boletim de ocorrência, citem essas pessoas. Me mandem um comprovante pra eu citar também na minha investigação essa pessoa. Porque nós vamos achar essa pessoa que fez isso. Nós vamos achar. Então... Mas não caiam nessa, tá, gente? Não caiam nessa. Cuidem. Vejam. Se o celular entrou em modo avião, fiquem atentos. Corram na loja pra se precaver. O meu celular era claro. E fez a portabilidade pra TIM. Mesmo sendo um pós-pago de muitos anos. Eu devo ter mais de... Pelo menos 10 anos dessa conta. Então, tomem cuidado. Eu queria fazer essa live pra esclarecer pra vocês. Pedir desculpas. Querendo ou não, é a minha conta. Mas eu tô muito, muito feliz de ter recuperado. Foi demais. Mas não caiam, gente. Não tem almoço. E café da manhã grátis. Tá? Mas eu vou voltar com mais... Agradecer o carinho e a mensagem de vocês. Tudo. As orações. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas a gente vai a fundo. A gente vai encontrar essas pessoas. Se Deus quiser. E obrigada, gente. Vocês são demais. Mas, gente, não caiam mais nisso. O dinheiro de vocês é muito suado. Não existe... Eu falei mil vezes, né? Almoço grátis. Tomem cuidado, tá bom? E eu vou postar tudo, 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 tudo nos stories. Deus foi muito bom comigo. Eu tô muito feliz, muito grata. Porque é meu trabalho, é minha vida, é minha empresa. E todo mundo que foi bloqueado lá, eu vou desbloquear agora. Tá bom? Tô muito, muito feliz. Quer falar um oi aqui, Michel? Ó, Michel. Michel tava guardando o carro, tava assistindo a minha própria live, ó. Mas Michel quase infartou. Quase infartamos juntos, porque a galera sabe que isso aqui é a nossa vida, né? Então, é muito difícil. A gente tá muito chateado pelas pessoas que fizeram. Que foram lesadas. As pessoas chamando. Me chamando. Meu, fiz o pix, cara. Fiz o pix. E aí, tipo, e a gente sem conta, sem nada, sabe? Então, isso é incrível. Como o ser humano pode ser desse jeito. Ser ruim desse jeito. Isso é incrível. Não. Não é incrível, não. Tipo assim, como o cara pode ser tão ruim desse jeito? Que absurdo. É um absurdo. Como o cara pode ser tão ruim desse jeito? Ao ponto de lesar pessoas. Eu vi pessoas que falaram... Ó, Ariel. Que não tinha... Ariel, a gente ama você, mano. A gente ama você. Sabe? Então, a gente viu... Eu vi pessoas que falaram... Michel, era a conta do meu aluguel. Era a conta do meu carro, sabe? Era um dinheiro que eu tinha guardado. Sabe? Porque invadiram todas as nossas contas. Então, a gente ficou sem nada. Nada, nada. É. Então, assim, a gente tá voltando do zero de novo algumas coisas. A gente queria só agradecer que deu tudo certo. Entendeu? Gente, mas eu creio muito que tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Eu tenho certeza que essa pessoa deve dar golpe em várias pessoas. Mas nós vamos atrás. A polícia vai fazer o trabalho dela, que eu tenho muita certeza disso. Mas eu não vou deixar passar. Eu vou contribuir com a investigação. E o que precisar de nós, de nossos amigos, da nossa família, nós vamos atrás. Viu? Mas, gente, não caia no almoço grátis. Gente, é muito incrível. Um amigo me falou agora. Um amigo meu, policial, falou assim. Cara, não existe ninguém na rua chegar e te dar 10 reais. Você dá 10 reais, ele fala. Me dá aqui 10, eu vou te devolver 20. Não existe isso, mano. Não existe lugar nenhum. Ninguém dá nada pra ninguém. Depende. Ah, mas ninguém dá nada pra ninguém. Tem pessoas boas. Não é um exemplo, né? Mas, assim, não caiam nisso, tá, gente? Isso acontece muito, viu? Deus abençoe muito vocês. A gente tá aqui. Mandem comprovante, porque a gente vai anexar. E a gente tá rastreando todas essas pessoas. Vou tentar rastrear cada uma que receber esse Pix. Porque a gente vai fazer de tudo pra conseguir pra cada um desses que receber o Pix pagar. Entendeu? De verdade. A gente vai fazer de tudo. É, a gente vai fazer de tudo pra encontrar essas pessoas e que elas sejam responsabilizadas pela polícia. A gente acredita muito na polícia, né? A gente tem pessoas também que trabalham na polícia. Então, é algo que a gente acredita muito e vai dar certo. Tá? E não acredito nisso, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito vocês. A gente teve... Olha, foi... Nossa, tem uma galera que tá bloqueada, né? Eu vou desbloquear todo mundo, tá, gente? A gente vai começar a desbloquear a galera. Todo mundo. Eu tô fazendo a live por aqui porque lá eu não consegui. Mas que Deus abençoe muito, muito vocês. Obrigada, viu? Eu tô muito feliz. Gente, eu conto do Dentista nos stories, tá? Deixa eu respirar disso. Porque, gente, que semana misericórdia. Meu Deus do céu. Mas, gente, Deus abençoe muito, muito vocês. Eu vou... Todos os... Eu vou contar tudo no stories. Vou pôr a ligação da Claro. Eu vou... Vocês vão ver tudo, gente. Porque eu gravo tudo, né? Eu quero fazer um story. Primeiro eu gravei tudo pra ter provas. Então, eu vou postar tudo pra vocês saberem. Como vocês vão se... É... Tomar cuidado, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu amo vocês muito. Obrigada por tudo, tá? Beijo.